Eu queria aproveitar essa oportunidade para poder estar falando a respeito da Cressol. A Cressol é um sistema de cooperativismo que trabalha com agricultores familiares, que trabalha com empreendedores, com empresários aqui da nossa região. E a Cressol tem um escritório em Olívio dos Brejinhos, mas a área de atuação da cooperativa passa aqui por Brotas, passa por Ipupiara, por Macaúbas, Paratinga e Botirama, inclusive. Como informação importante, essa cooperativa tem mais de 20 anos de existência. Na época, ela foi criada por agricultores familiares que tinham dificuldade de acesso ao financiamento e aí eles se juntaram na perspectiva de criar uma instituição financeira que pudesse atender as necessidades deles. E hoje essa cooperativa tem mais de 20 anos contribuindo para o fortalecimento de agricultores familiares e de seus empresários. Serviço semelhante ao do banco, com as suas vantagens porque ela tem um olhar mais especial, inclusive nas taxas que são cobradas, são taxas mais acessíveis. As linhas de financiamento também são linhas de financiamento, que é bem interessante, tanto para agricultores familiares como também para empresários ou para empreendedores, no modo geral. Então, essas reuniões que nós estamos fazendo com a cooperativa é justamente para poder tornar mais conhecida e o nosso público, evidentemente, que é Botirama, poder também ser beneficiado com as estratégias da cooperativa. Só para vocês terem uma ideia, o município de Botirama hoje tem 36 cooperados. A gente quer ampliar essa quantidade de cooperados justamente para poder ter mais atuação no município de Botirama. É uma cooperativa que tem mais de 4 mil cooperados. Então, no momento em que a pessoa interessada se coopera, se associa a essa cooperativa, ela passa a ser dona da cooperativa. E esse é o principal objetivo, onde você pode estar ajudando no fortalecimento da cooperativa e no fortalecimento do seu negócio. Então, nós, enquanto do Poder Público, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Urbano e Rural, nós queremos fomentar também essas estratégias para o fortalecimento do nosso povo. Legenda Adriana Zanotto